E aí pessoal, tudo bom? Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão aqui para mais um vídeo do canal Para que possamos finalmente o episódio 9, o episódio mais esperado desde o mês de março Que muitas pessoas estão me pedindo, várias pessoas requisitaram esse episódio, esse tema E com certeza ele fazia parte da nossa segunda temporada Então esse é o vídeo 9 da segunda temporada sobre Ellen White E o tema vai ser maçonaria, adventismo, Thiago White, William Miller e muito mais Três comentários bem rápidos e importantes para você O comentário número 1 é que você se inscreva no canal 75% de toda a audiência do canal, das pessoas que assistem os vídeos, não são inscritos Nós agora recentemente cruzamos a barreira de 500 mil visualizações Num canal que praticamente nasceu agora em janeiro Então se inscreva, é de graça, você não vai pagar absolutamente nada E você ainda vai participar dos sorteios quando alcançarmos os 10 mil inscritos Livros históricos do século XIX Diretamente no seu correio para que você receba e tenha na sua biblioteca Então quer participar do sorteio? Se inscreva no canal e também se inscreva no canal para receber e fazer parte dessa comunidade Aviso número 2 é paraquepossamos.com.br barra recomeçar Eu sei e eu entendo que muitas pessoas estão deixando o adventismo e migrando para uma nova jornada religiosa Uma nova jornada com Cristo E se você tem interesse em participar de uma comunidade de suporte, de auxílio E também participar de um programa muito especial para as pessoas que estão nesse processo de transição Paraquepossamos.com.br barra recomeçar Basicamente é esse o site, faça o seu pré-cadastro E em breve você vai receber as informações quando o programa for lançado Nosso plano é lançar o programa na primeira ou segunda semana de setembro Então esse é o objetivo devido a toda a preparação para o episódio 9 E também do próximo episódio que vem aí Que será o episódio número 10 O episódio sobre o sábado Muito bem Último aviso Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa Na semana que vem nós vamos fazer uma live apenas tratando desse episódio Eu sei que é muita informação Então vale a pena fazer uma live com perguntas e respostas Sua participação ao vivo Para a gente bater um papo sobre esse episódio particularmente Ok? Bom, basicamente é isso Chega de falatório E vamos para o episódio E eu espero que você goste E que você aprecie esse nono episódio da segunda temporada Bem-vindo ao Parque Possamos E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Ellen White é o nome mais conhecido quando se trata da história do Adventismo. Ela de fato e de verdade representa a religião adventista em toda sua amplitude, tanto histórica como também de crenças, cultura e comportamento. No entanto, é importante salientar que Ellen White ocupou uma posição de importância na história do Adventismo, porém no âmbito espiritualista, com suas visões e sua clara conexão com o oculto e com os espíritos. Porém, uma organização que ainda existe no século XXI não é resultado apenas de uma mulher que se apresenta como sendo uma mensageira de Deus e que rolava no chão enquanto estava em visão. O verdadeiro responsável pela existência da organização adventista, como conhecemos, é de fato Tiago White. Ele foi verdadeiramente o responsável pela organização dessa religião e principalmente na estratégia de como ela deveria ser desenvolvida. Se pudéssemos exemplificar de um jeito mais simples de entender, Ellen White, então a sua esposa, atuava como um tipo de vidente de parque de diversões e Tiago White o gerente da tenda. Mas é primordial deixar claro que nem Tiago White e muito menos Ellen White tinham qualquer treinamento mínimo no campo teológico e ambos não possuíam recursos financeiros suficientes para se manter. E o movimento adventista sabatista, logo no seu início, foi uma excelente oportunidade de negócio para ambos, pois a participação de Ellen White no movimento atraiu cerca de 160 a 200 pessoas para esse novo grupo de ex-mileritas que ainda insistiam que Jesus voltaria em poucos dias. Ellen White era uma visionária que revelava o que acontecia na vida das pessoas e Tiago White, um tipo de gerenciador que além de organizar os cultos privados, também cuidava da parte financeira do movimento, como você já viu nessa mesma temporada. Tiago e Ellen eram um jovem casal que a partir de 1845 iniciaram um movimento religioso com o suporte de ofertas e doações destes novos crentes. Mas principalmente com o apoio financeiro de um homem chamado José Bates. Nesse episódio nós iremos nos dedicar a investigar Tiago White, suas origens, suas crenças e a mente desse homem que foi responsável por predeterminar a forma, a aparência, as crenças e as relações do adventismo sobre a influência de elementos religiosos, culturais, políticos e secretos de um século XIX que impactou o mundo que conhecemos até hoje. Tiago White nasceu em 4 de agosto de 1821 na cidade de Palmyra, Maine. Era o quinto de nove filhos e quando criança teve problemas de saúde, sofrendo convulsões e ataques. Sua visão era muito ruim e isso impediu que ele continuasse a ter uma educação apropriada e por conta disso ele foi obrigado a trabalhar na fazenda da família. Aos 19 anos sua visão melhorou um pouco e ele se matriculou em uma escola local. Ele conseguiu um certificado de ensino nas matérias básicas e em pouco tempo ele começou a dar aula numa escola primária. Foi batizado na Conexão Cristã quando tinha 15 anos de idade. A Conexão Cristã era a igreja do seu avô e de outros familiares que já frequentavam por um tempo, pois eles não aceitavam a visão calvinista. Essa igreja se tornou a base da vida espiritual de Tiago. A Conexão Cristã foi um movimento que teve seu início nos Estados Unidos da América no final do século XVIII e começo do século XIX. Os membros que participavam eram formados por pessoas que saíram de outras igrejas durante a expansão territorial dos Estados Unidos após conquistarem a independência da Grã-Bretanha. Nesse novo país que começava, também com novos momentos religiosos e muitas outras religiões, a Conexão Cristã deu seus primeiros passos. Uma das primeiras propostas da Conexão Cristã era o fato de que eles decidiram não seguir nenhum credo e apenas usavam a Bíblia como referência. Na prática, eles se uniam em torno de ideias teológicas como principalmente a visão arminiana, não criam que Jesus era Deus ou possuía uma característica divina como Deus, não criam na trindade, acreditavam no completo livre-arbítrio, rejeitavam a doutrina calvinista da eleição e desejavam que a igreja tivesse total autonomia e independência. Membros fundadores e líderes da Conexão Cristã eram James O'Kelly, Barton W. Stone e Abner Jones e Elias Smith. Elias Smith foi um pregador, médico, jornalista e clérigo americano. Ele e o pregador Abner Jones fundaram um grupo de igrejas cristãs nos Estados Unidos que acabou se unindo a outros grupos regionais de ideias muito semelhantes, tornando-se a denominação conhecida como a Conexão Cristã. Em 1808, Smith fundou o jornal Herald of Gospel Liberty, que ele afirmou, em sua autobiografia, ser o primeiro jornal religioso do mundo, ou seja, na Conexão Cristã, imprimir jornais era uma estratégia primária. O jornal tinha dois propósitos, relatar notícias das campais de avivamento e promover a liberdade religiosa, o que, em outras palavras, para eles significava o fim das igrejas financiadas pelo governo. Pois é, naquela época o governo dava uma mãozinha para as igrejas, porém, Elias Smith não podia imaginar que alguns dos membros da sua igreja iriam se tornar responsáveis por um projeto muito maior no futuro, porém, sob a influência das crenças que Elias Smith e os demais líderes da Conexão Cristã defendiam, como, por exemplo, a crença na natureza pecaminosa de Cristo e a descrença na existência do Espírito Santo. Adventistas do sétimo dia, que pertenciam à Conexão Cristã, eram J.N. Longborough, R.F. Cottrell, J.N. Andrews, Uriah Smith, José Bates e Joshua Himes, incluindo também, é claro, Tiago White. O batismo de Tiago White aconteceu em um rio, perto de Portland, Maine, nos Estados Unidos, e o envolvimento de Tiago White com a Conexão Cristã definiu a identidade de suas visões religiosas. É importante dizer que não existem registros de que Tiago White tenha sido rebatizado na igreja adventista, prática comum até os dias de hoje. Com o passar do tempo, ele ficou sabendo da mensagem de William Miller e, por muitas vezes, foi assistir às palestras sobre a volta de Jesus. Depois de ouvir as palestras, ele decidiu deixar o ensino e se tornar um pregador de tempo integral. Tiago era um pregador bastante convincente e existem registros de que, durante o inverno de 1843, mil pessoas aceitaram a mensagem Millerita graças às suas pregações. Mas nem tudo eram lá as mil maravilhas. Tiago White também encontrava multidões enfurecidas com a tal mensagem da volta de Cristo e era muito comum que ele voltasse para casa com alguns hematomas das bolas de neve que atiravam nele. Apesar da pouca educação, Tiago White conseguia memorizar muito bem todas as informações que William Miller destacava em suas palestras, incluindo os gráficos e a matemática da teoria da segunda vinda. Ele se envolveu com o milerismo muito mais por conta da fé e também das oportunidades de destaque, muito mais do que pela lógica matemática interpretativa de Miller. E isso fica claro logo em seguida, após o desapontamento de 1844, onde todos os elementos apontavam e comprovavam uma falha grosseira na interpretação de Daniel e do apocalipse. E ele ajudou a continuar espalhando, ou melhor, piorando essa mesma proposta. O movimento Millerita criou muita agitação por cerca de 4 anos em alguns estados. Igrejas tradicionais foram divididas e as pessoas abandonaram seus trabalhos e doaram suas propriedades e todas as suas coisas. Quando a data de 22 de outubro passou sem nada ter acontecido, muitos ficaram desamparados e as famílias sofreram muito e houve uma confusão e fanatismo. A doutrina da segunda vinda foi manchada de vergonha, prejudicando diretamente a pregação do evangelho verdadeiro. Até o próprio Uriah Smith, que futuramente se tornaria um líder adventista, admitiu que o movimento tinha se fragmentado em diversos grupos, o que causou divisões e apostasias. A confusão foi tão grande que até mesmo os próprios membros não sabiam quem, no final das contas, representava o verdadeiro ensinamento adventista. Se Tiago White tivesse realmente analisado a fundo a teoria de William Miller, ele de fato encontraria as falhas óbvias que haviam nos estudos apresentados a milhares de pessoas. Mas após o desapontamento, mesmo vendo o próprio William Miller desistir da ideia da segunda vinda eminente e na remarcação das novas datas, envergonhado publicamente diante de milhares de pessoas, ele, Tiago White, preferiu seguir em frente, forçando e insistindo no erro vexatório, mas dessa vez sem William Miller, mas impulsionado por uma garota visionária que estava se destacando no estado do Maine, chamada Ellen Harmon. Após o grande desapontamento, Tiago White era um homem marcado pela vergonha pública de ter convencido tanta gente a acreditar na mentira de 1844. No entanto, Tiago White era um homem muito inteligente emocionalmente e percebeu rapidamente que no meio da crise do desapontamento, havia uma oportunidade de ouro que não poderia ser deixada de lado. Como você viu na primeira temporada, os filhos do desapontamento retornaram para suas igrejas originais, como a Igreja Batista, Metodista, entre outras. Mas um grupo pequeno de pouco menos de 200 pessoas continuava crendo na volta de Jesus, mas de um jeito mais maluco ainda. Os fanáticos eram o motor que ajudaria Tiago White a construir o seu futuro. A grande verdade é que o fato de Jesus não ter voltado forçaria Tiago White a retornar para sua vida anterior, lá na conexão cristã e dando aula para jovens na escola local, ou muito provavelmente devido a sua imagem arranhada, retornar para o campo como trabalhador na fazenda. É claro que ele não queria esse destino, principalmente após ter bebido das águas da influência pública e de ter seu nome espalhado em cartazes, igrejas e após ter sido considerado como um preletor de importância na região e ser conhecido como um pregador de multidões. Tiago White percebeu que Ellen seria o passaporte que ele precisava para dar nome e cara para um novo movimento pós-millerismo. Ela tinha todos os elementos necessários que William Miller não tinha. Ela era jovem, mulher e tinha a capacidade de ter visões e fazer revelações, algo que muitas pessoas buscavam de forma privada naquela época. Ele, por sua vez, tinha a capacidade de pregação e oratória já muito bem evoluídas após a sua passagem pelo milerismo. Faltava apenas a mensagem, as crenças e principalmente os recursos financeiros para que tudo isso se tornasse uma realidade. Tiago e Ellen juntos combinavam um quadro de crença bastante estranho, mesmo para aquela época onde religiosamente tudo, absolutamente tudo, era possível. Essa combinação poderia ser resumida da seguinte forma. No início do movimento adventista, os fundadores possuíam as seguintes crenças. Acreditavam que não havia mais salvação para a humanidade, apenas para os mileritas. A crença da porta fechada, que você já sabe, eles abandonaram essa crença a partir de 1851. Eles acreditavam que Jesus voltaria em alguns meses ou em menos de um ano. Eles desistiram de apontar novas datas a partir de 1851. Não acreditavam no Espírito Santo. Oficialmente, essa crença só foi votada pela Conferência Geral em 1980. Não acreditavam que Jesus é Deus ou na divindade de Cristo. Oficialmente, passaram a considerar Cristo como um Deus em 1946. Não guardavam o sábado, isso apenas aconteceu a partir de 1847. E eles também se alimentavam de carne de porco, carne de cervos, aves, ostras e etc. E a reforma da saúde, como você já conhece, proposta por Ellen White, se iniciou apenas em 1866. Portanto, como você percebeu, as visões e a conexão espiritualista de Ellen White não estavam desacompanhadas. Um conjunto bastante complexo de crenças formaram a pedra fundamental de onde ambos decidiram iniciar o movimento adventista. A organização adventista hoje passou por uma reforma de interpretação e visão a respeito desses mesmos itens. Isso não significa, é claro, que a organização adventista está mais perto da Bíblia. Pelo contrário. No entanto, revela que historicamente existem precedentes que demonstram mudanças significativas ao longo da evolução da organização. E muito provavelmente, nesse mesmo século XXI que estamos vivendo, nós veremos, novamente, diversas reformas ocorrendo ao longo dos próximos anos. Sendo conhecida como a reforma contemporânea adventista, que será tema de um vídeo futuro. No entanto, apesar de qualquer esperança real ou falsa, se olharmos para as raízes religiosas de onde Tiago White veio o envolvimento com William Miller no período evangelístico pré-desapontamento, fica clara a influência direta e indireta de uma organização que fazia parte do tecido social da época e que influenciou Tiago White e os líderes do adventismo. Nós estamos falando da maçonaria. Sociedades secretas sempre mexeram com a imaginação das pessoas ao longo dos séculos. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, existiram e ainda existem dezenas de sociedades e fraternidades secretas em diversas regiões do mundo. Muitas delas são de fato secretas e outras nem tanto assim. Como exemplos práticos, podemos citar a maçonaria, os Illuminatis, os Cavaleiros Templários, Carbonari, a Sociedade Tully, os Rosa Cruzes e o Opus Dei. Nos Estados Unidos, as sociedades secretas mais importantes são a Ordem Independente dos Odd Fellows, fundada em 1819. Os Cavaleiros de Pityas, fundada em 1864. Os Cavaleiros de Columbos, fundada em 1882. A Antiga Ordem dos Ibernianos, fundada em 1836. A Ordem da Estrela do Oriente, fundada no século XIX. The Grand, fundada em 1867. E a Sociedade da Caveira e Ossos, fundada em 1832. As origens da maçonaria são misteriosas, com várias histórias escritas e faladas, algumas verdadeiras e outras imaginárias. Há fortes ligações ideológicas entre a maçonaria e o mundo antigo, influenciadas pelas histórias das antigas sociedades e de outras civilizações. Muitos acreditam que a maçonaria se originou nas guildas de ofícios nas ilhas britânicas, durante a Idade Média. Essas guildas instruíam e regulavam seus trabalhadores, proporcionando um local chamado de loja para apoio. Nesses espaços, os membros compartilhavam segredos comerciais e incentivavam o desenvolvimento de habilidades. Simbolicamente, os maçons modernos veem sua ligação com essas guildas como uma força representativa da ética de trabalho necessária dentro da fraternidade. A maçonaria especulativa teve início em 1717, quando a primeira grande loja documentada foi formada na Inglaterra. Ela chegou às colônias da América do Norte no início do século XVIII, especialmente nas regiões da Pensilvânia, Nova York e Nova Jersey. Na Pensilvânia, os maçons se reuniam em vários prédios antes da construção do atual templo maçônico. A maçonaria desempenhou um papel crucial na formação de várias instituições cívicas na Filadélfia. É da Era da Independência e muitos dos pais fundadores dos Estados Unidos, como George Washington e Benjamin Franklin, eles eram maçons. Maçons defendem os valores da fraternidade e defendem a união na busca da sabedoria, da irmandade e principalmente da caridade. Os maçons aderem a princípios básicos que formam seu código de conduta, incluindo a crença em um ser supremo, aprimoramento pessoal e um senso de responsabilidade como cidadãos. O simbolismo da maçonaria gira em torno da arquitetura, da ciência e da geometria, refletindo suas raízes na pedra e nas antigas civilizações. A maçonaria é rica em simbolismos e seus principais símbolos são carregados de significados filosóficos e também espirituais. Alguns dos principais símbolos maçônicos incluem o esquadro e o compasso. Este talvez é o símbolo mais conhecido da maçonaria. O esquadro representa a retidão e justiça, simbolizando a necessidade de vivermos retamente em nossas ações e relacionamentos. A pedra bruta e a pedra polida. Esses símbolos representam o processo de aperfeiçoamento pessoal. A pedra bruta é a representação do ser humano em sua forma imperfeita, cheio de defeitos e vícios. E a pedra polida é o ser humano aperfeiçoado, depois de passar por um processo de autoconhecimento, aprendizado e retificação moral. O sol e a lua representam os princípios masculino e feminino, o ativo e o passivo, o dia e a noite. Esses símbolos também são associados à crença na dualidade do universo e da natureza humana e à busca pela harmonia entre essas polaridades. A escada de Jacó simboliza a jornada espiritual e o progresso em busca da verdade e do conhecimento. É a metáfora para a ascensão da alma em direção à sabedoria e à iluminação. E o templo maçônico representa a construção do ser humano, tanto física quanto espiritualmente. Ele é um símbolo do universo interior que a busca pela perfeição moral e intelectual. Porém, não podemos deixar de lembrar um dos símbolos mais importantes. Um símbolo muito importante para a maçonaria é o obelisco, que tem uma forma alta e esguia, terminando em uma ponta afiada triangular. Segundo a crença popular, maçons acreditam que ele representa a busca contínua por conhecimento e sabedoria, além de simbolizar a retidão moral e a conexão com antigas tradições. Na maçonaria, os obeliscos são usados em templos, cemitérios, ilustrações e locais de reunião como lembretes visuais dos valores defendidos pelos maçônicos, dos quais também estão incluídas a crença comum de que o obelisco conecta a pessoa morta com o passado e com as antigas civilizações e seus ensinamentos. Os maçons têm grande respeito pelas tradições do passado e vêm à busca pelo conhecimento como uma forma de aprender com as lições deixadas por grandes pensadores e sábios ao longo da história das civilizações. Também podemos entender o obelisco como um símbolo de imortalidade. Sua forma apontada em direção para o céu apresenta também a crença numa conexão com o mundo divino e o eterno. Para os maçons, isso representa a certeza da existência de uma alma eterna e na busca de uma conexão com o divino. Ao redor de todos os Estados Unidos da América, você vai encontrar centenas de cemitérios que possuem obeliscos construídos em memória de pessoas com níveis diferentes de importância, relevância e representatividade. Obeliscos passaram a ser construídos em cemitérios após a invasão de Napoleão Bonaparte no Egito, um marco na história das conquistas do imperador, e se tornou uma forma de demonstrar que a pessoa que faleceu tinha algum tipo de status ou importância suficiente a ponto de ser homenageada com um obelisco em seu túmulo. Existem quatro explicações do porquê pessoas desejavam ter um obelisco após a morte sobre o local onde elas foram enterradas. A primeira razão seria a influência da maçonaria. A maçonaria desempenhou um papel significativo na popularização dos obeliscos em cemitérios americanos. A maçonaria adotou muitos elementos simbólicos da cultura egípcia antiga, incluindo os obeliscos, devido ao seu profundo significado espiritual e filosófico. Outra razão para ter obeliscos no seu túmulo na época do século XIX seria o simbolismo da imortalidade. Os obeliscos são frequentemente associados à ideia de imortalidade, pois sua forma alongada apontando para o céu simboliza a conexão entre a terra e o divino. Muitas pessoas desejam que seus monumentos funerários transmitam a crença na vida após a morte e na imortalidade da alma. Influência neoclássica e do renascimento Durante os séculos XVIII e XIX houve um ressurgimento do interesse pela cultura clássica, incluindo a arquitetura e o simbolismo egípcio. O estilo neoclássico incorporou muitos elementos da arquitetura e da arte da greco-roma antigas, e os obeliscos se tornaram populares como parte dessa tendência, ou seja, era moda ter um obelisco. Assim, os obeliscos foram usados em cemitérios para refletir a estética e a moda da época. Por último, é uma representação de status e prestígio. Em alguns casos, os obeliscos eram escolhidos como monumentos funerários por pessoas de alto status social e econômico. Ter um obelisco como túmulo era visto como um sinal de distinção e prestígio, uma vez que essas estruturas eram associadas à grandeza das antigas civilizações. E em muitos casos, todas as quatro alternativas estavam presentes na intenção do morto, pois o mesmo era maçom, cria na imortalidade, apreciava o estilo arquitetônico e desejava ser lembrado como uma pessoa de poder, tanto social como econômico. É importante lembrar que, independente de qual fosse a intenção nos Estados Unidos, a população entende, historicamente, que um obelisco em cima de um túmulo, em 99% dos casos, simboliza a presença de uma pessoa que pertencia à maçonaria. E essa imagem, no século XIX, era muito desejada, pois a família iria, de uma forma ou de outra, ser respeitada através dessa simbologia. Só abrindo um parênteses, você sabia que Joseph Smith, o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou os mórmons, ele era maçom? Assim como seu irmão e seu pai, muitos membros da Igreja dos Mormons em Návoo também eram maçons, e existem dezenas de semelhanças entre os rituais maçônicos e a cerimônia de investidura do templo praticada pelos mórmons. No entanto, os mórmons até hoje acreditam que foi Deus quem mostrou a Joseph Smith como os rituais deveriam acontecer dentro do templo mórmon, e não o contrário. A defesa dos mórmons sobre essas semelhanças é que os rituais maçônicos se concentram numa ideia de aperfeiçoamento e na criação de uma sociedade melhor, enquanto a cerimônia do templo mórmon se concentra em obter a exaltação e a vida eterna com Deus. No local do nascimento de Joseph Smith, o profeta dos mórmons, foi instalado um memorial em sua homenagem. E adivinha o que tem lá? Esse memorial possui um obelisco como sendo a construção principal. Os mórmons não são proibidos de se tornarem maçons, pois a Igreja acredita que o bem pode ser encontrado em muitos lugares, e os maçons também podem se tornar mórmons se quiserem, sem qualquer bloqueio por parte da organização. Como mencionamos no episódio Sonhos e Visões dessa mesma temporada, Joseph Smith era primo de Ellen White. Não poderíamos deixar de mencionar a importância do olho que tudo vê, também conhecido como o Grande Arquiteto do Universo. Esse símbolo é frequentemente representado como um olho dentro de um triângulo ou solto envolvido em luzes, ou um olho em diversos locais na arquitetura maçônica, nas vestimentas, nos objetos ou nas ilustrações representativas da fraternidade. Ele simboliza a presença divina e a ideia de que a sabedoria e a conduta moral são constantemente observadas e recompensadas pela mesma divindade. O olho que tudo vê, ou o arquiteto do universo, também são expressões comuns conectadas à maçonaria e outras fraternidades secretas. Albert Pike, que nasceu em 1809 e morreu em 1891, antes de Ellen White, foi um proeminente maçom, escritor e advogado nos Estados Unidos. Ele nasceu em Boston e se destacou como uma das figuras mais influentes na maçonaria do século XIX, mesmo período e região em que viveram Ellen White e Tiago White. Pike ingressou na maçonaria em 1850 e rapidamente ascendeu na hierarquia, alcançando o grau mais alto da ordem, o grau 33. Ele foi um estudioso dedicado dos ensinamentos maçônicos e suas obras, especialmente moral e dogma, são consideradas fundamentais para a compreensão dos princípios e simbolismos da maçonaria. Sua influência e legado na maçonaria duram até hoje. Ele também foi uma figura central no desenvolvimento da maçonaria na região e mais tarde se tornou um líder nacional dessa organização. Em outras palavras, Pike é incontestavelmente uma autoridade na história da maçonaria. Veja algumas frases de Pike sobre esses três símbolos que mencionamos há pouco. Obeliscos. Segundo Pike, o obelisco é um símbolo fálico dos maçons, é um emblema da geração, regeneração e iluminação espiritual. É a lança de Tubal-Kaim, a vara mágica da Kabbalah. Isso está escrito em Moral e Dogma, página 393. O olho que tudo vê, segundo Pike, significa Nascemos para a luz e movemos-nos para ela, como as plantas em direção ao sol e ao mesmo tempo que nossa alma tem uma visão interna, também olhamos para fora de nós mesmos por meio do olho que tudo vê. Moral e Dogma, página 14. A expressão arquiteto. O arquiteto, ou o grande arquiteto do universo, é o deus do panteísmo naturalista e não um deus pessoal. Não é o deus cristão. Moral e Dogma, página 401. Albert Pike defendia que deveria haver uma infiltração da maçonaria nas religiões. Essa perspectiva de Albert Pike, registrada em seu trabalho Moral e Dogma, reflete sua visão sobre a interação da maçonaria com as religiões e como essa interação pode ser usada para obter influência e controle sobre as massas, enquanto ao mesmo tempo afeta a compreensão e a essência das crenças religiosas. Pike deixou muito claro, através de seus ensinos na maçonaria, que não existe uma relação entre o cristianismo e a maçonaria, nem em sua estrutura, forma ou objetivos. No entanto, cristãos não são proibidos de fazer parte da mesma organização, o que facilitava a entrada de conceitos maçons nas igrejas. Muitos cristãos eram maçons, como por exemplo, Winston Churchill, primeiro ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, ele era maçom e se considerava cristão. Duque de Kent ou Príncipe Edward, Duque de Kent, ele era maçom e se identificava como cristão. Sir Robert Baden-Powell, o fundador do movimento escoteiro, ele era maçom e um cristão anglicano devoto. Charles Wesley, um dos cofundadores do metodismo, ele era maçom. Sir Christopher Wren, o renomado arquiteto responsável por muitos prédios icônicos em Londres, e incluindo a Catedral de São Paulo, ele era maçom e um cristão anglicano. A maçonaria era tão importante na época que muitos presidentes americanos eram maçons. George Washington, James Moore, Andrew Jackson, James Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, James Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Haft, Warren G. Harding, Franklin Roosevelt, Harry Truman e Lyndon Johnson. Todos eles eram maçons. Como você pode ver, a maçonaria em pleno século XIX não era diretamente considerada algo ruim pela sociedade como um todo, nem do ponto de vista social, muito menos no campo político, e de influência entre as relações e entre indivíduos da época. Fazer parte de uma sociedade secreta ou de uma fraternidade era, na verdade, uma ferramenta muito poderosa de acesso a camadas da sociedade, muitas vezes inatingíveis para a maioria da população. Além disso, se afiliar a uma fraternidade trazia benefícios muito inovadores para a época, como, por exemplo, seguro à assistência funerária, ajudo à mútua e socorro em momentos de emergência, apoio médico, porque algumas regiões não possuíam hospitais ou clínicas próximas das residências e fazendas, benefícios educacionais, como, por exemplo, bolsas de estudo, networking empresarial, ou seja, fazer negócios era muito mais fácil e simples, pois a rede de negócios era muito mais fortalecida, através da fraternidade, e principalmente infraestrutura comunitária. Em certos casos, as lojas maçônicas desempenhavam um papel ativo na construção da infraestrutura comunitária, por exemplo, escolas, bibliotecas, salões de reuniões e etc. Todas as pessoas da sociedade como um todo se beneficiavam através dessas iniciativas. Portanto, ser um maçom possuía vantagens excepcionais para a época, e por essa razão, homens e mulheres, através da história, se uniram à maçonaria, incluindo líderes influentes conectados à fundação e à história do adventismo do sétimo dia. Que William Miller era maçom, essa você já sabe. Que William Miller publicamente renunciou à maçonaria e pediu sua desfiliação, você também já sabe. Mas uma das perguntas que muitos possuem a respeito de William Miller e a maçonaria é o que de fato aconteceu e como essa passagem influenciou a mente dele até a sua morte, e principalmente durante o período do movimento milenita. A história maçônica exata de William Miller é impossível de determinar a partir dos registros que nós temos atualmente. a loja maçônica Estrela da Manhã ou Morning Star número 27 que posteriormente mudou para número 37 foi desativada no começo do século 19 como resultado do incidente Morgan apenas reabrindo em 1856 e os registros iniciais da loja foram completamente perdidos. Mas você deve estar se perguntando peraí, todos os registros da loja maçônica que William Miller frequentou se perderam? Por quê? Qual foi a razão? E a razão é o incidente Morgan. O incidente Morgan ou o caso Morgan se refere a um evento significativo na história dos Estados Unidos que ocorreu no início do século 19. É chamado de incidente Morgan por causa de um homem chamado William Morgan que desempenhou um papel central nesse incidente. William Morgan era um residente de Batavia, Nova York e era um ex-maçom. Ele afirmava que tinha conhecimento interno dos rituais e ensinamentos secretos dos maçons e pretendia publicar um livro revelando todos esses segredos. Os maçons, muito poderosos, ficaram preocupados com a possível exposição de seus rituais e ensinamentos ao público geral. Em 1826, antes que Morgan pudesse publicar o seu livro com todas as supostas revelações secretas, ele foi preso sobre uma acusação duvidosa de dívida e roubo. Pouco tempo após sua prisão, um grupo de homens supostamente associados aos maçons sequestrou Morgan da prisão de onde ele estava detido e desde então ele nunca mais foi visto. O desaparecimento dele se tornou motivo de revolta e suspeita das pessoas nos Estados Unidos. A notícia se espalhou e o desaparecimento e o suposto assassinato de William Morgan desencadeou um movimento anti-maçônico em todo o país que se tornou uma força política e social significativa nos Estados Unidos. Muitas pessoas, incluindo políticos proeminentes, começaram a ver a maçonaria como uma organização secreta e perigosa que exercia uma influência indevida na sociedade. O sentimento anti-maçônico se espalhou rapidamente levando à formação de um partido político anti-maçônico, o primeiro partido de terceiros na história da política americana. O incidente Morgan e o levante popular anti-maçônico tiveram um impacto profundo na maçonaria. Muitas lojas maçônicas enfrentaram ataques do público, depredação, críticas e algumas até fecharam as portas para sempre devido à reação da população. Essa história toda também contribuiu para a diminuição da adesão à maçonaria por um longo período. É importante notar que os detalhes exatos do destino de William Morgan e o envolvimento específico dos maçons em seu desaparecimento ainda permanecem um mistério. Por essa razão, as dezenas de documentos históricos que relacionariam William Miller e os detalhes de sua participação na loja 27 foram esquecidos para sempre. O pouco que sabemos é que ele ingressou na loja em algum momento depois de se mudar para Poukney, Vermont em 1803. Registros que puderam ser preservados da grande loja de Vermont mostram sua participação em suas comunicações anuais como um tipo de procurador em 1809 e como o primeiro vigilante de sua loja em 1810. Todos os indícios revelam que ele tenha sim servido a loja como grão-mestre em 1811. Miller renunciou à maçonaria em setembro de 1831. O grão-mestre ele é um oficial do mais alto escalão em uma grande loja que é um órgão governante que supervisiona todas as lojas maçônicas dentro de uma jurisdição ou região específica. É como se fosse o presidente de uma associação adventista gerenciando várias igrejas do seu distrito. O grão-mestre é eleito pelos membros da grande loja e é responsável por presidir suas reuniões, tomar decisões sobre assuntos relacionados à maçonaria dentro daquela jurisdição e representar a grande loja em várias ocasiões. Uma pessoa que é um grão-mestre na maçonaria não possui um grau específico superior a um grau de um mestre maçom porque essa pessoa já alcançou o grau de mestre maçom antes de assumir o cargo de grão-mestre. O título de grão-mestre ele é um título cerimonial e honorário que denota a função de liderança e autoridade do indivíduo dentro da organização maçônica. Portanto, vale a pena salientar que não existem documentos maçônicos oficiais que comprovem a ideia de que William Miller alcançou o grau 33 na maçonaria ou seja o grau mais alto no entanto Sylvester Bliss editor do periódico millerita Signs of the Times Sinais dos Tempos e mais tarde do Advent Herald defendeu no seu livro Memórias de Guilherme Miller na página 31 que Miller tornou-se membro da fraternidade maçônica na qual sua perseverança se nada mais se manifestou pois ele avançou ao mais alto grau que as lojas daquela época nos Estados Unidos ou naquela região poderiam conferir a ele essa é para muitos a prova definitiva que William Miller de fato tenha alcançado um grau equivalente ao de Albert Pike o tal do grau 33 a importância de William Miller ter possivelmente alcançado esse grau aponta para uma relação e uma profundidade no seu envolvimento com a maçonaria que poucos até hoje tem condições de atingir no entanto diante da ausência documental oficial da loja 27 no que tange essas duas alternativas é preferível ficar com a posição de que William Miller não tenha alcançado o grau tão elevado e que ele sim ocupou uma posição mais administrativa e política no contexto da maçonaria da região de Vermont com o auxílio de nomes muito importantes da época como Thomas Ashley o fundador da cidade de Pulteney em Vermont por exemplo Ethan Allen que foi um renovado herói da guerra revolucionária e uma das figuras chaves no início da história de Vermont Matthew Lyon foi uma figura política proeminente em Vermont e membro da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e também o juiz Henry Stanley um juiz local da região mencionado como amigo político de Miller entre muitos outros William Miller deixou a maçonaria em setembro de 1831 um mês depois de iniciar suas pregações sobre a suposta volta de Cristo em 1843 portanto após sua conclusão em setembro de 1822 de que Cristo estava voltando ele permaneceu maçom por quase uma década esse paralelo é extremamente importante e abre duas possibilidades a primeira é se ele de fato era grau 33 demorou nove anos para que ele conseguisse de uma forma ou de outra abandonar a maçonaria e migrar para o cristianismo de forma exclusiva o que é compreensível devido a profundidade relacional e responsável que o maçom grau 33 possui e quão difícil seria para ele efetuar essa transição sem perdas consideráveis a segunda possibilidade é de que como grão mestre apenas e responsável somente pela parte administrativa e política deixar a maçonaria implicaria na perda de muitas vantagens em diversas áreas da vida das finanças à posição social e sair de forma abrupta seria no mínimo imaturo com isso ele preparou essa transição de uma forma que o impacto fosse o menor possível lembre-se William Miller chegou a consideração de que Jesus voltaria muito tempo antes dele começar a pregar e essa transição da maçonaria para o cristianismo se torna mais visível e também mais possível em uma carta de demissão escrita por William Miller ele expressou sua decisão de deixar a fraternidade maçônica mas sabe-se que ele renunciou para consolidar os sentimentos dos meus irmãos em Cristo e evitar entre aspas a convivência com qualquer prática que possa ser incompatível com a palavra de Deus entre os maçons é importante notar que a renúncia de Miller da maçonaria ocorreu em um momento em que o movimento anti-maçônico estava ganhando força influenciado em parte pelo desaparecimento de William Morgan como mencionamos anteriormente o sentimento anti-maçônico e o foco na evolução das crenças religiosas de Miller provavelmente desempenharam um papel em sua decisão de se distanciar da maçonaria e manter ao mesmo tempo sua influência na sociedade mas agora impulsionado pela religiosidade estudos proféticos e cristianismo a bagunça interpretativa e ideológica do adventismo unida ao interesse de se estabilizar como uma organização perante as outras igrejas inspiraram Tiago White e sua esposa a ilustrarem a literatura crenças e cultura desde o início com elementos que nos levam de volta aos corredores da loja maçônica Morning Star ou Estrela da Manhã da qual o pai do movimento William Miller cresceu e se desenvolveu como intelectual e na sequência como um tipo de profeta que passou o bastão indiretamente para sua herdeira Ellen White nessa parte final vamos explorar sinais sintomas pistas e elementos que jogam luz sobre esse tema e a possibilidade de uma sombra maçônica sobre a organização adventista durante o século XIX de forma direta física tangível ou muitas vezes indireta vamos a alguns exemplos de como podemos encontrar no adventismo do século XIX elementos que respiram o mesmo ar maçônico e que nos fazem questionar certas iniciativas da mesma forma como Albert Pike e os outros maçons utilizam o termo o olho que tudo vê olho que é apresentado no singular este termo também foi utilizado por Ellen White em algumas citações na coleção Spalding e Megan na página 75 ela escreveu há uma necessidade para cada indivíduo em cada escola e instituição de ser como Daniel em estreita conexão com a fonte de toda a sabedoria para que suas habilidades os permitam alcançar o mais alto padrão em seus deveres sabendo que inteligências celestiais os supervisionam e que o olho que tudo vê está sobre eles perceba nessa lista de passagens bíblicas todas as menções relativas a capacidade divina de Deus de nos observar e pousar os seus olhos sobre nós em nenhum local da bíblia você irá encontrar o termo o olho que tudo vê como é bem comum entre os maçons mas sim aos olhos no plural do Senhor veja outra vez em que Ellen White estranhamente cita a expressão maçônica nos manuscritos volume 3 página 52 que todas as suas ações sejam tais que você não se envergonhe de encontrá-las no julgamento o olho de Deus nunca dorme ou descansa este olho que tudo vê está constantemente sobre você veja mais um desta vez no volume 1 dos testemunhos para a igreja página 468 um registro fiel de todas as suas obras é feito diariamente pelos anjos registradores todas as suas ações até mesmo as intenções e propósitos do seu coração são fielmente revelados nada está oculto do olho que tudo vê daquele com quem temos que nos tratar Ellen White sabia muito bem como fazer o jogo de palavras em poucas linhas ela conseguia unir doutrinas falsas como o juiz investigativo com expressões maçônicas muito bem conhecidas no século 19 um sincretismo linguístico perigoso que definitivamente não vinha de Deus Tiago White tinha plena noção que essas expressões e simbologias atrairiam o suporte de membros maçons que consequentemente ajudariam a financiar o movimento adventista de diversas formas afinal de contas imprimir jornais custava muito caro pagar pregadores desenvolver equipes e expandir o adventismo não era uma missão fácil por isso conectar a mensagem adventista com símbolos maçons atrairia os olhos e ouvidos atentos de membros das fraternidades norte-americanas esse movimento deu muito certo no século 19 diversos membros importantes do adventismo eram maçons e como você viu nesse episódio maçom que é maçom ajuda outro maçom imagine que cada um desses homens levava consigo uma rede de influências muito relevante para a época e principalmente para o futuro do adventismo do sétimo dia tamanha era a importância de salientar qualquer conexão relevante com a maçonaria que mais um símbolo surgiu sincretizado em meio a iniciativas benévolas e mensagens subliminares o famoso barco missionário de ellen white enquanto estava na austrália ellen white falou com seu filho edson e compartilhou que ela teve uma visão e a visão era sobre construir um barco missionário ellen white disse eu não vejo razão porque um barco não deva ser utilizado para levar aos que estão em trevas a luz daquele que é a resplandecente estrela da manhã ou em inglês morning star edson e seu amigo will palmer supervisionaram a construção do barco em michigan às margens do rio calamazo eles contrataram uma tripulação e navegaram para douglas um porto no lado leste do lago michigan ficou decidido então que o barco receberia o nome de morning star estrela da manhã exatamente o mesmo nome da loja maçônica 27 em putney vermont onde william miller havia se desenvolvido como maçom muitos dizem que uma vez maçom sempre maçom a veracidade desse ditado pode ser contestada mas é fato que a influência de uma sociedade secreta flui como um rio expandindo em espaços não visíveis a todos os olhos mas às vezes de formas explícitas em 1874 tiago white procurou uma forma de ilustrar todas as crenças do adventismo do sétimo dia de uma só vez a ideia era criar um quadro uma pintura ou algo do gênero que expressasse em poucos segundos o que toda a visão e interpretação adventista simbolizava ele e ellen conversaram a respeito até que ele decidiu seguir em frente com o projeto após um longo e caro trabalho assinado por Duval e Hunter litografias o resultado foi impressionante mas ao mesmo tempo repleto de sincretismos religiosos que já habitavam no centro do recém-estabelecido adventismo do sétimo dia dentre todos os elementos o destaque fica para o olho que tudo vê maçom também os dez mandamentos do velho testamento amarrados em dez galhos de uma árvore de acássia um dos símbolos da imortalidade na maçonaria essa ilustração foi reproduzida centenas de vezes e vendidas a membros adventistas que consideravam que aquela litografia era o resumo artístico do adventismo durante toda a história da igreja adventista essa imagem nunca foi um segredo e muito menos que Thiago White era o idealizador no site oficial da universidade adventista de Loma Linda a litografia sempre esteve disponível para pesquisa no entanto após o ano de 2009 a universidade decidiu reescrever a história após essa peça ter sido denunciada por estudiosos do mundo evangélico e membros adventistas que imediatamente conectaram sua simbologia obviamente com a maçonaria antes de 2009 Thiago White e Ellen White eram os idealizadores e pais dessa obra no entanto depois dessa data ao visitarmos o mesmo acervo online percebemos que os nomes de Thiago e Ellen foram retirados e no lugar foi inserido o nome do Dr. M.D. Kellogg como sendo o idealizador principal da obra veja as duas imagens no website da universidade de Loma Linda em 2009 com os nomes de Ellen White e Thiago White e a versão atual alterada com o nome de Kellogg nada é mais importante para a organização adventista do que a imagem e por essa razão mudanças como essa são comuns tanto na literatura como na história com o objetivo de tentar esconder as raízes profundas do pioneirismo adventista ao longo dos anos o próprio Thiago White após receber uma pressão de líderes da igreja e perceber que a obra expunha indevidamente uma correlação simbólica com a maçonaria ele decidiu contratar um novo artista para refazer o maior símbolo ilustrado do adventismo à época com algumas alterações perceba na nova versão a retirada do olho que tudo vê a retirada de Deus assentado no trono a cidade santa agora menor e menos proeminente o batismo de uma mulher substituído pelo batismo de Cristo o punhal saiu da mão do homem e foi transferido para o chão ao lado do cordeiro de uma forma menos agressiva no entanto o anjo que apontava sua espada para baixo na primeira versão ao expulsar Adão e Eva do jardim na segunda versão atualizada ele ergue a espada de forma mais incisiva o rio que tem uma conexão estratégica com a cidade santa que agora está assentada no chão ao invés de estar nas nuvens como na versão anterior a mesa da ceia possui apenas um conjunto de símbolos ao invés de vários pães e vinhos sobre a mesa os raios de luz que estavam por trás do olho que tudo vê agora estão por trás da cidade santa e por fim as duas presenças femininas da primeira versão são atualizadas na segunda versão apenas uma figura feminina permanece enquanto a segunda foi convertida aparentemente uma figura masculina outros itens como a serpente removida na segunda versão e uma criança em meio a animais selvagens e domesticados também foi retirada essa ilustração foi alterada pelo menos quatro vezes até a sua última versão publicada em 1980 encomendada pelo centro-arte americano numa tentativa definitiva de dar o tom mais cristocêntrico dessa obra camaleônica dessa vez Cristo está em evidência o que foi uma estratégia de comunicação da igreja tentando se afastar do grupo de seitas ou religiões pseudo-cristãs em meio às descobertas da revista Time sobre os plágios de Ellen White e a falsa doutrina do juiz investigativo vale a pena salientar a presença das pirâmides do Egito em todas as versões subsequentes a 1883 a proposta seria ilustrar a terra do Egito e próxima região o monte Sinai de onde saem fumaças e raios e principalmente de onde as tábuas da lei foram entregues a Moisés no entanto pastores estudiosos não acreditam muito nessa proposta mas na verdade numa substituição simbólica ou seja saiu o olho que tudo vê e entraram as pirâmides mantendo de uma forma ou de outra as raízes desses símbolos misturados embolados a uma suposta mensagem cristã após a morte de Ellen White dos pioneiros o olho que tudo vê não foi impresso ou reimpresso na literatura adventista no entanto a presença simbólica de um único olho ou de um olho observador se manteve através das décadas porém em formas talvez menos explícitas como essa que você vai ver agora ou de um olho ou de um olho ou de um olho ou de um olho O gesto da mão escondida, também conhecido como pose da mão na coleteira ou pose de Napoleão, foi uma pose popular e muito simbólica na fotografia de retratos durante os séculos 18 e 19. Basicamente é tirar uma foto com a mão dentro do casaco ou colete ou paletó, frequentemente com os dedos enfiados na peça da roupa ou entrelaçados. Essa pose sempre esteve associada com uma ideia de que a pessoa tinha poder, autoridade e uma capacidade alta intelectual. É importante observar que embora o gesto tenha sido usado por várias figuras históricas, nem todas as vezes que essa pose aparece ela possui o mesmo significado simbólico. Em outras palavras, se alguém estava com a mão dentro da roupa, as intenções diferentes desse gesto sempre variavam. Um dos exemplos mais famosos de pessoas que utilizavam esse gesto é na verdade o retrato de Napoleão Bonaparte com a mão enfiada no colete. Nesse contexto, o gesto que poderia ser feito com uma das mãos esquerda ou direita separadamente, frequentemente era interpretado como um sinal de que a pessoa era diferenciada e possuía influência considerável em um nível alto de autoridade. Muitos personagens históricos se apresentaram em suas fotos ou pinturas exibindo esse gesto. Entre eles podemos ver George Washington, Joseph Stalin, Karl Marx, Simon Bolivar, Marquês de Lafayette, Mozart e o presidente Franklin Pierce. Para você entender melhor, vamos explicar e mostrar esse sinal registrado na literatura que tem uma relação direta com a maçonaria e principalmente sua relação simbólica com o Adventismo do sétimo dia. O sinal do mestre do segundo véu é um gesto feito com a mão direita por dentro da vestimenta na altura do peitoral. O mestre do segundo véu é um tipo de papel representado dentro do sistema de graus maçônicos, particularmente dentro do contexto do grau do santo arco real, que é uma continuação dos graus da loja azul ou ofício em algumas tradições maçônicas. O mais interessante é que toda a fundamentação do arco real explora a história do retorno dos construtores judeus da Babilônia para reconstruir o templo em Jerusalém. E não para por aí. O grau do arco real se relaciona com a história de três mestres mais excelentes que foram levados cativos para Babilônia durante a destruição de Jerusalém. Esses mestres finalmente retornaram a Jerusalém e desempenharam um papel na reconstrução do templo. O grau do arco real envolve os candidatos à maçonaria que representam as experiências desses três mestres. Mas além do gesto com as mãos existem conexões muito mais profundas. Na maçonaria o grau do arco real que está relacionado com esse gesto ainda possui quatro símbolos importantes que são frequentemente chamados de quatro grandes pilares. Esses símbolos representam conceitos fundamentais e temas dentro do grau do arco real. Os quatro pilares são esses. Pilares de bronze, ou seja, os pilares que simbolizam Raquim e Boaz, que fazem parte da entrada do templo do rei Salomão. Eles representam muita força e estabelecimento, refletindo a estabilidade e a resistência dos princípios da maçonaria. Você encontra esses pilares representados em diversos locais que talvez você nunca tenha notado, como por exemplo, locais do governo, documentos, filmes e muito mais. Perceba o secretário do governo americano durante o período do Covid fazendo o sinal do mestre do segundo véu em frente as duas colunas que representam Raquim e Boaz e perceba um documento mais importante dos Estados Unidos e onde estão as duas colunas ou os dois pilares de bronze. Perceba nessas fotos as duas colunas lançadas inseridas em diversas lojas maçônicas. E por fim perceba essa fala num filme recente muito famoso lançado na Netflix onde as duas colunas são mencionadas por um líder de tecnologia excêntrico. E quando esses tesouros do céu forem reivindicados, a pobreza como a conhecemos, a injustiça social, a perda de biodiversidade, todos esses incontáveis problemas vão se tornar relíquias do passado e a humanidade vai passar pelos pilares de Boaz e Raquim nua em toda a glória de uma era de ouro. Outro símbolo é o candelabro de ouro, também conhecido como o candelabro dos sete braços. Esse símbolo é bem conhecido e significa a luz do conhecimento, iluminação e verdade. Ele reflete a iluminação que vem da busca pela sabedoria e compreensão. Outro símbolo desses quatro pilares são as tábuas da lei. As tábuas da lei que representam os dez mandamentos enfatizam a moralidade, a ética e a obediência às leis divinas. Elas destacam a importância de viver uma vida justa e virtuosa. Os dez mandamentos possuem extrema importância dentro do grau do arco real e também são representados pelo gesto do mestre do segundo véu. Por fim, a arca da aliança. A arca simboliza o repositório sagrado do conhecimento e representa a preservação da verdade e da sabedoria. Ela possui um significado religioso e histórico importante nos ensinamentos maçônicos. Todos esses símbolos também representam pilares importantíssimos na base do Adventismo do sétimo dia. O templo, o candelabro de sete braços, o santuário, as tábuas da lei, a arca da aliança, todos eles são itens fundamentais para a base da interpretação do juízo investigativo, coluna principal do Adventismo do sétimo dia. Veja agora alguns exemplos de líderes fundadores, pregadores, professores e pais do Adventismo nos Estados Unidos, que publicamente apresentaram o gesto da mão escondida, que agora você já sabe que é o gesto do mestre do segundo véu, dentro do grau do arco real. Arthur Hickox, J. N. Longborough, dois maçons, o ancião L. A. Scott e Derek. Veja Edson White, filho de Ellen White. Veja o pastor George Bert Starr, Eugene Leland, William C. Cage e o pastor Nathaniel C. McClure. Ellen White e Tiago White também faziam o gesto similar e nos registros fotográficos que temos vemos ambos de fato fazendo o mesmo sinal, tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Os gestos podem sim representar uma relação com a maçonaria de alguma intensidade. No entanto, essa investigação compreendeu que os simbolismos ao redor do grau do arco real são ainda mais profundos e que o gesto é apenas uma forma pública de demonstrar que você concorda, faz parte ou apoia essa sociedade secreta ou pelo menos os valores que ela defende. Gesto da mão escondida, um gesto físico, as duas colunas mestre, o mestre do segundo véu, o templo, as tábuas dos dez mandamentos, o candelabro, todos símbolos físicos e reais pertencentes ao ritual do santuário. Seguindo o mesmo padrão que mencionamos anteriormente, Adventistas fundadores podem ser considerados em um dos dois grupos, ou pessoas que queriam usar símbolos maçônicos para receber os benefícios dessa sociedade secreta visando lucro e influência para o crescimento da própria igreja Adventista, mas sem necessariamente fazer parte oficialmente da maçonaria. Ou eles eram pessoas que estavam profundamente envolvidas com a maçonaria e através do tempo deixaram marcas e símbolos correlacionados em diversas áreas, tanto das doutrinas como principalmente em sua própria identidade. Obeliscos como já foi apresentado nesse vídeo, cumpriam as duas funções e sim Adventistas fizeram uso desse símbolo após a sua morte, o que para muitos era apenas a confirmação da influência maçônica na vida dessas pessoas. Tanto os membros fundadores da conexão cristã, como também o fundador das testemunhas de Jeová e Mormons, como presidentes dos Estados Unidos e demais pessoas de influência, possuem obeliscos onde foram enterrados ou em homenagem a eles de alguma forma. E prosseguindo nessa mesma prática, nós temos Adventistas fazendo a mesma coisa. O obelisco de Sylvester Bliss, que foi editor do periódico milerita Signs of the Times, e mais tarde Advent Herald. O obelisco em homenagem a Elmer Colston, que era um missionário médico no norte da China no início dos anos 1930, considerado até hoje um herói Adventista. O obelisco de J.N. Andrews, um grande escritor pioneiro e estudioso evangelista, que exerceu ampla influência no início da igreja Adventista do sétimo dia, servindo ao lado de Tiago, Ellen White e Joseph Bates como um dos membros do círculo interno de líderes envolvidos na fundação do movimento. O obelisco de Cyrus K. Farsworth, líder leigo do do primeiro grupo de Adventistas em Washington, New Hampshire, e o obelisco de Tiago White e Ellen White, que a maioria dos pastores Adventistas conhece e muitos até já o visitaram. Esse obelisco foi especialmente encomendado pela família White com autorização da própria Ellen. Por fim, eu gostaria de chamar sua atenção para um último símbolo. Durante séculos, o símbolo da cruz e da coroa representou a ordem dos Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários eram uma organização antiga com uma conexão com a maçonaria, especialmente no chamado Rito de York. Agora, a diferença é que nas lojas maçônicas normais, os primeiros passos só exigem que você acredite em algo supremo, não importa muito no que, mas quando se trata dos templários é bem diferente. É como se fosse um grupo ainda mais exclusivo dentro da maçonaria, e para entrar você já deve ser maçom e principalmente cristão. Resumindo, é um tipo de clube VIP dentro do mundo maçônico, especialmente para cristãos. Esse símbolo representa essa ordem e foi utilizado também por Charles T. Russell, o fundador das testemunhas de Jeová e filho do adventismo e que também tinha conexões profundas com a maçonaria. Como você pode ver, ele exibia esse logo em diversos lugares, incluindo publicações oficiais e, por fim, em seu memorial em forma de pirâmide. Esse símbolo é encontrado em logotipos, materiais oficiais maçônicos e, inclusive, em lojas maçônicas em diversos locais do mundo. Um boletim funerário foi impresso e distribuído à época da morte de Ellen White. Esse guia serviu como um símbolo memorial para todos, mas ao mesmo tempo o que aparenta ser um tipo de memorando onde foram reunidos os principais nomes do adventismo até aquela data, excluídos apenas aqueles que se desligaram do adventismo, por razões diversas. Nesse programa se apresenta um pouco da história de Ellen White com fotos desses líderes que formavam um grupo extremamente importante para o adventismo, não apenas nos Estados Unidos, mas em outras regiões do mundo. Cada um deles, ao longo de suas carreiras no adventismo, demonstraram sinais evidentes de conexão com as sociedades secretas, seja na sua linguagem, na literatura, nos gestos ou nos símbolos. A última imagem impressa relativa ao ministério de Ellen White foi a cruz e a coroa. Símbolo templário, símbolo maçônico ou talvez apenas uma mera coincidência. Pois é, esse é o final do episódio número 9. Tinha um programa na Rede Globo que eu gostava muito, que se chamava Você Decide. Muitos de vocês devem se lembrar, se vocês são um pouco mais velhos, vocês se lembram do programa Você Decide. E o programa Você Decide tinha uma proposta muito simples, uma história, dois finais, você decide o final da história. Ou o final A, ou o final B. Eu creio que esse episódio 9 tem muito do programa Você Decide. Ele leva a várias interpretações de que, de fato, adventistas no sétimo dia, no começo, no começo da sua história e durante um longo período, sofreram influências diretas das práticas maçônicas que eles desenvolveram. Opção A. Opção B era uma estratégia da igreja, dos membros, dos pioneiros, dos fundadores, em utilizar a maçonaria, em utilizar esse tipo de simbologia de comunicação para conseguir atrair olhos e atrair ouvidos e, principalmente, atrair bolsos cheios de dinheiro. Qualquer uma das duas opções, na minha opinião, não anda e nem anda junto, nem paralelo, com o verdadeiro cristianismo. Se você é da turma que acredita que eles realmente estavam lá envolvidos com a maçonaria, que havia algum tipo de ocultismo, adventismo no sétimo dia, durante toda a sua prática histórica inicial, que talvez Ellen White estivesse lá segurando uma tocha enquanto Tiago White estava queimando os chifres do bode num altar de ouro, numa reunião, nos calabouços de uma casa em New England, eu acho que você tem algumas evidências, você tem algumas faíscas de que isso poderia ter acontecido. Se você é daquele que acha, não, nada disso aconteceu, eles, na verdade, eram pilantras, eram vagabundos, tentando se utilizar da prática maçônica, dos símbolos maçônicos, para conseguir atrair atenção, atrair dinheiro, recursos, poder político, influência. Você talvez possa ser desse grupo. Qualquer uma das duas linhas, ela não mostra e não revela Cristo. Qualquer uma das duas. O arco sagrado na maçonaria, como você viu nesse episódio, possui todos os elementos do santuário. Dez mandamentos, busca por perfeição, tem as colunas, tem o véu, tem o candelabro, tem a arca, tem o templo, tem o santuário, tem cheiro, tem cheiro ali de coisas que talvez estivessem conectadas, entrelaçadas, numa visão, numa visão futura de crenças futuras. Ou era apenas uma estratégia de Tiago White de colocar um olho no meio de uma árvore, de colocar alguns símbolos estranhos no meio de uma ilustração. Talvez fosse uma estratégia apenas de Ellen White colocar ali o texto, o olho que tudo vê no meio do texto, sendo que, na prática, isso se remete àquela época, a uma forma de comunicação da prática maçônica, das fraternidades. Talvez fosse só pilantragem. Só pilantragem. Ou talvez não. Por isso que eu gosto desse programa que passava na Rede Globo, Você Decide. Esse episódio tem mais ou menos essa linha. E eu quero que você deixe nos comentários aqui embaixo qual é a sua opinião. De que lado você acredita que Ellen White estava? De que lado você acredita que Tiago White estava? De que lado você acredita que William Miller estava? Obrigado por assistir esse episódio. Eu espero que você comente aqui embaixo, compartilhe. E que talvez esse episódio tenha ajudado você a ou entender mais, ou desmistificar, ou inspirar você a pesquisar mais a fundo sobre o que talvez tenha sido essa relação entre o adventismo e a maçonaria do passado e também nos dias de hoje. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto